Aê, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na USE STORY, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. Vai. Hey, man. Ele mesmo, cara, quando se trata de premiação, o bicho invoca o Super Saiyajin. E faz como se estivesse dentro do vagão, mano. O bicho faz o quê, mano? Ele rima pra caralho. Aquelas ideias que eu passei no frio do campeão, mano. Quem quer ganhar, rimar bem. Mas quem precisa, tá ligado? Rima mais ainda. Nossa senhora. Irmão, Salvador, mano. Vem se destacando aí desde 2018, tá ligado? Era uma promessa pra 2019 e vem fazendo por onde. Todo mundo que conhece esse moleque sabe da determinação, do potencial dele. Quem não conhece, ele vai conhecer. E, mano, satisfação mesmo, tá ligado? Obrigado, de verdade. Porque a gente sabe da sua correria, sabe da sua história. E, mano, qual que é o sentimento que você carrega de hoje, tá ligado? Mano, o sentimento que eu carrego de hoje é vitória. Não vitória da batalha, tá ligado? Eu já cansei de falar uma coisa, mano. Você ganhar na batalha, você ser campeão, não é você ganhar mesmo. É você ganhar espaço. Isso já é ser campeão, mano. A partir do momento que eu tenho o meu espaço na batalha, pra mim já é ganhar, mano. E ganhar realmente, tá ligado? É uma vitória em duplo maior ainda, tá ligado? É um espaço conquistado. Gratidão de verdade, mano. Gratidão máxima, família. E, meu, o Salvador ganhou mil reais da Smoking Brasil com a Tsunami. Uma tatuagem de 800 reais do Mike Tattoo, tá? Tá um chique, hein? O kit da Soap, tá? Nossa, que que é isso? Relógio do Lucas Shop. G-Shock? G-Shock. Que mais, mano? Camiseta da BCJR, da Nigéria. Ganhei coisa que só porra, mano. Só coisa pesada. Ganhei respeito de todo mundo que trabalha na plateia, mas é o mais importante. Isso é verdade, isso é o mais importante. Mas, mano, a todos esses apoiadores, mano, todas essas empresas que eu falei aqui hoje, velho, todas essas pessoas que nos ajudam, nosso muito obrigado, velho. Porque você tá levando dinheiro pra casa dele, pra ele pagar o aluguel, pra ele colocar comida na boca da família dele, tá ligado, mano? E esse moleque, ele mora sozinho, tá ligado, mano? Ele mesmo paga o aluguel dele. Ele trabalha no trem todo dia, mano. E não é fácil, mano, conquistar o dinheiro do aluguel, o dinheiro da comida, o dinheiro das contas. Então, mano, é muito suado, velho. E poder saber que essas empresas ajudam a Batalha da Aldeia. Pra Batalha da Aldeia ajudar ele, mano, e outras pessoas, é gratificante demais, mano. Gratidão, mano. Muito obrigado, muito obrigado. Tamo junto, familiar. Sigam ele no Instagram. Salvador da Rima. Salvador da Rima, tudo junto, sem segredo. Uh! Bob 13, seu titio. É, nice. E aí